Senhoras e senhores, anunciamos a presença do Excelentíssimo Senhor Embaixador Carlos Alberto Franco França, Ministro de Estado das Relações Exteriores, do Excelentíssimo Senhor Gustavo Montesano, Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, do Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Cláudio Cajado, do Excelentíssimo Senhor Embaixador Fernando Simas Magalhães, Secretário-Geral das Relações Exteriores, e do Excelentíssimo Senhor Embaixador Sarkis José Boaenaim Sarkis, Secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores. Senhoras e senhores, neste momento, para uso da palavra o Senhor Embaixador Carlos Alberto Franco França, Ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhoras e senhores aqui presentes, eu começo agradecendo aqui a honra e a alegria de receber o Presidente do BNDES, o Dr. Gustavo Montesano, e muito nos honra com a sua presença neste dia aqui. Queria agradecer também a presença do deputado Cláudio Cajado, da Bahia, e mesmo num dia tão atarefado como esse, ele nos contava ali, a mim, ao Presidente Montesano, ao Secretário-Geral, as dificuldades para, enfim, não a dificuldade, mas, enfim, o ritmo intenso dessas próximas duas semanas para que o Congresso Nacional possa, então, votar o orçamento. E até comentei com o embaixador Simas que, ouvindo o deputado Cláudio Cajado, a vida aqui no Itamaraty parece mais fácil do que a gente imaginava. Queria cumprimentar também, claro, o embaixador Sarkis Sarkis, e, antes de começar, que é um grande artífice desse evento aqui, que recebeu o nosso pedido ali de que pudéssemos fazer esse workshop, e creio que fico muito feliz que a gente possa realmente ter feito isso aqui antes do ano terminar. É apenas o primeiro, então, preparem já as malas, que outros virão, para que nós possamos estar aqui. Eu queria começar sugerindo aqui, eu acho que estão todos os colegas aqui, eu ia pedir que eles, estando aqui, pudessem até se levantar para se apresentar, espero que eu não tenha, acho que estão todos aqui, o ministro Marcos Rector, da Embaixada do Brasil em Ottawa, emagreceu, está bem, eu não estou te reconhecendo, parabéns. O conselheiro Carlos Pachá, da Embaixada do Brasil em Londres, vamos te ver de novo, Pachá. O conselheiro Rodrigo Andrade Cardoso, da Embaixada em Madri, quanto tempo, tudo bem, bom te ver. O conselheiro Leonardo de Almeida Carneiro Engi, do Consulado Geral em Nova Iorque, nos vimos há pouco tempo, vamos revê-lo aqui. O conselheiro Durval Cardoso, de Carvalho Júnior, da Embaixada do Brasil em Roma, bom te ver de novo. A conselheira Camila Silva Leão Daraújo Olsen, da Embaixada do Brasil em Copenhague, muito obrigado pela presença aqui hoje também. O conselheiro Leandro Vieira Silva, da Embaixada em Abu Dhabi, muito bom, nos vimos recentemente, não foi? O secretário Rômulo Milome Freitas Figueira Neves, da Embaixada do Brasil em Berlim, o secretário Luiz Fernando Del Evangelista, do Consulado Geral em Toronto, muito bem, o secretário Cassiano Biller da Silva, da Embaixada do Brasil em Paris, o secretário Rafael Prince Carneiro, é Prince ou Prince, da Embaixada de Estocolmo, o secretário Guilherme do Prado Lima, da Embaixada do Brasil em Singapura, está aqui, muito bem, prazer, o secretário Pedro Luiz do Nascimento Filho, da Embaixada do Brasil em Lisboa, muito bom, Pedro, o secretário Lucas Frota Verri Pinheiro, da Embaixada do Brasil em Washington, está aqui, muito bom, e o secretário Danilo Vilela, da Embaixada do Brasil em Oslo. Eu entendo que tem um colega que não chegou de Tóquio, mas seríamos, então, 16 chefes do setor econômico, do setor de promoção comercial, que participam, então, desse workshop de capacitação e atração de investimento para chefes de SECOM. Eu queria, antes de entrar aqui nas palavras, que nós vamos ler aqui, para que fiquem nos nossos registros, é importante dizer como essa ideia nasceu. e nasceu graças à intuição do Presidente da República, que, oito meses atrás, exatamente, no dia 6 de abril, ele me orientou a, quando me convocou aqui para o chefe do Itamaraty, a atacar três urgências. A primeira, que era a diplomacia da saúde, questão de busca ativa de insumos e vacinas, para atacar, então, um momento muito grave da pandemia de Covid-19. Uma outra urgência, que era do desenvolvimento sustentável, se aproximava a cúpula dos líderes, convocada pelo Presidente Joe Biden, mas, claro, mais que isso, até a COP26, em que nós, então, precisávamos consertar a nossa posição em relação ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente, e também que nós somássemos esforços do Itamaraty, junto à área econômica, para ajudar aqui no crescimento econômico. O Presidente Bolsonaro sempre nos ensinou, era preciso ter vacinas, mas, mais que isso, teríamos empregos e vacinas. Nós tivéssemos também, nos preocupássemos com a economia. E, nesse sentido, ele pediu que o Itamaraty pudesse estar mais próximo às autoridades econômicas, de modo a gente poder, então, contribuir de uma maneira ainda mais decisiva do que já faz o Itamaraty, para o crescimento da nossa nação. E, aqui, eu me permito, também, a cabeça nem sempre funciona, eu não sei se eu citei o Secretário-Geral das Relações Exteriores, o Embaixador Fernando Simas Magalhães, mas, para dizer que, nessa casa aqui, onde há mais de 200 anos nós pensamos a soberania nacional, dizer novamente, aqui, na frente de todos, é um privilégio para essa administração ter V. Exª como Secretário-Geral das Relações Exteriores, o Embaixador Fernando Simas. Mas, para dizer que, enfim, dentro desse somatório, nós somamos junto ao Ministério da Economia, às instâncias da área de planejamento econômico, para poder, então, como nós podíamos ajudar mais, como nós podemos somar esforços para a tração de investimentos, para que nós possamos, então, perseguir esse objetivo, que é o crescimento econômico. Então, conversando com o presidente Gustavo Montesano, nos veio a ideia, então, de formar aqui um workshop. A primeira providência, talvez, exemplo que nós já fizemos antigamente com o setor de energia, mesmo com o setor de promoção comercial, é trazer para cá um grupo de quem está na ponta. Nós aqui selecionamos o universo, a primeira conversa que tive com o embaixador Sarkis, pensávamos em 12 até 20 postos, ficamos nessa seleção de 16, de que virão aqui a Brasília ao longo dessa semana, e eu já adianto que no próximo workshop, nós pensamos já em fazer um pouco mais estendido, mas a cúpula do Mercosul, semana que vem, e a proximidade, claro, com as festas de fim de ano, impediram que nós pudéssemos fazer aqui por duas semanas. E eu achei que era mais importante fazer nesse semestre aqui do que deixar para o ano que vem essa importante inauguração. De modo que esses colegas aqui selecionados vão ter a oportunidade de, aqui em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, receber realmente orientação dos profissionais da área, do presidente do BNDES, do corpo técnico do BNDES, visitar a B3 em São Paulo, entender um pouco como funciona essa dinâmica, que nem sempre nos bancos escolares, lá no Rio Branco, nós temos uma noção muito precisa, muito perfeita, e de modo que, então, com mais instrumental, possam voltar aos seus postos e imaginar, eu penso eu, um diálogo muito mais próximo com os organismos aqui de Brasília, de modo que fique mais fácil, então, para que a gente faça a nossa função, que é captar justamente as oportunidades, poder transmitir isso à Brasília com muito mais propriedade, e que, então, essa interação do Itamaraty com o BNDES, com o Ministério da Economia, possa ser muito mais profícua. Eu acho que essa é a palavra. De modo que, então, nós vamos, eu falei com o presidente Montesano agora há pouco, o feedback também do BNDES vai ser muito importante, de modo que a gente possa aperfeiçoar na próxima edição desse workshop, que adianto, eu quero que aconteça logo, e com periodicidade já marcada, que isso não seja uma iniciativa perdida hoje só aqui, não, que isso tenha um segmento ao longo do tempo, para que, então, nós possamos contribuir de uma maneira, como é o presidente da República, ainda mais efetiva nesta área. Mostrando o que eu sempre digo, e essa frase eu queria dizer que é a primeira vez que eu ouvi, há muito tempo atrás, há uns 20 e poucos anos atrás, acho que até mais, uns 30 anos, porque eu era aluno do Rio Branco, sabe, que o embaixador Marcos Castriotti Azambuja, que dizia que o Itamaraty é uma casa onde há 200 anos se pensa a soberania nacional, e isso é verdade. E só podemos pensar a soberania nacional, porque temos história. E dentro da história, é importante que a gente possa preservar o passado, porque o passado nosso aqui ilumina o futuro, o futuro que todos nós queremos. E é por isso, presidente Montesano, que eu gostaria, nesse momento, antes de iniciar aqui a minha fala, propriamente dita, agradecer o inestimável apoio do BNDES no processo de recuperação e revitalização do Velho Itamaraty, do Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, numa parceria que é central para o êxito desse projeto de recuperação das nossas instalações, da nossa memória. E informar que nós estamos também em vias de materializar as contrapartidas do projeto Instituto Pedra Itamaraty, dentro do projeto Resgatando a História do BNDES, que vai permitir a recuperação e o tratamento de todo o nosso acervo, e precioso acervo documental. E, nesse sentido, eu gostaria também aqui de mencionar o apoio da Diretoria Geral Brasileira da Binacional Itaipu, da Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu, hoje chefiado pela diretoria ocupada pelo general João Francisco Ferreira, que também contribuirá com uma importante soma, 5 milhões de reais, para a restauração do Palácio Itamaraty. A embaixadora Márcia Amaro, lá no Rio de Janeiro, também já está ultimando negociações com outra empresa, que é a Vale, não sei se podia falar, já estou falando, mas eu acho que nós vamos ter também boas notícias. E, com isso, nós vamos poder manter e realmente reforçar essa tradição que nós temos lá. E, como eu disse, preservando o passado, eu tenho certeza que nós vamos iluminar o futuro desta casa que nos acolhe, nos acolhe há tanto tempo, acolhe, eu vejo aqui alunos recém-aprovados do Estudo Rio Branco, nos acolhe aqui há pouco tempo. Aliás, até embaixador saquei, o senhor sabe que nós temos que tomar cuidado. Eu ontem fui ao restaurante de máscara, totalmente informal, e fui identificado por colegas aqui jovens do Estudo Rio Branco. Então, vejo que eu tenho que ter muito cuidado quando eu saio, com o que eu faço, viu, embaixador Fernando Silva? Vossa Excelência também, porque tem gente de olho na gente aqui. Mas isso é uma brincadeira, eu fiquei muito feliz de ter sido reconhecido e pelo carinho dos colegas que se aproximaram. Hoje em dia, nós vivemos num mundo que nós não sabemos se estamos lá, se a gente vai ser aplaudido ou apanhar. Mas eu acho que nós estamos fazendo um trabalho aqui nesses oito meses, enfim, no sentido de talvez trazer os nossos melhores esforços e transmitir à casa aqui o nosso desejo, que a autoestima dos colegas vai ser sempre maior, e nós possamos vencer os imensos desafios que o mundo oferece ao Brasil. Mas, enfim, eu dizia que é uma grande satisfação poder receber este grupo de colegas em Brasília para um programa de treinamento voltado para a atração de investimentos, um elemento cada vez mais essencial na formação de habilidades de funcionários diplomáticos no exterior, diante dos desafios da recuperação econômica pós-pandemia. Eu mesmo, o embaixador Sarkir Sarkis, aqui presente, concebemos e estabelecemos esse programa que contou com uma ampla receptividade na esplanada. Gostaria de fazer uma menção especial e de reiterar aqui o papel do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, para a organização desse workshop. E queria dizer que o presidente Montesano não tem poupado esforços para construir uma agenda comum com o Itamaraty, em consonância com as orientações, eu dizia aqui, do presidente Jair Bolsonaro. E queria dizer, viu, presidente Montesano, o que nome melhor aqui no Itamaraty não havia do que o embaixador Sarkis Sarkis. Meu colega de turma, que naquele, hoje, distante ano de 93, mas quando nós nos formamos, o Estudo Rio Branco, ele fez o concurso da Ampec aqui e foi aprovado em primeiro lugar aqui na Universidade de Brasília em nível nacional para o mestrado de Economia. Depois ele fez doutorado e pós-doutorado na Longo School Economics, ele não gosta que eu mencione, mas eu me lembro, inclusive, que a nota dele foi a terceira maior do Brasil. Isso porque ele ainda estava tendo que se formar no Instituto Rio Branco. Imagino que se ele estivesse aqui em dedicação exclusiva, iam ter que mudar a escala, porque só 10 seria pouco. Mas, sem favor algum, o embaixador Sarkis é uma das melhores mentes econômicas que nós temos hoje aqui no governo brasileiro, à disposição do Brasil, e seguramente aqui o melhor economista que tem o Itamaraty no dia de hoje. Queria dizer que a própria realização desse workshop e os programas que os senhores cumprirão no Rio de Janeiro e em São Paulo são os primeiros frutos dessa importante parceria. Estou certo de que o nosso esforço conjunto será dos mais frutíferos. A economia brasileira está recuperando as perdas de 2020, com taxa de crescimento econômica prevista em torno de 5% para 2021. Devemos agora trabalhar para que o país ofereça uma perspectiva favorável a investimentos, com ênfase em projetos como os do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, que tem potencial para reestruturar nosso setor produtivo, incrementando a produtividade e a competitividade em nível internacional. São investimentos que terão também a virtude de atenuar desigualdades e gerar empregos tão fundamentais neste momento pós-crise. Essa verdadeira revolução que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem promovido na infraestrutura nacional, e não apenas no que diz respeito a transporte e energia, mas também cada vez mais nos âmbitos do saneamento, do tratamento de resíduos sólidos e da gestão de parques nacionais, entre outros setores da economia brasileira, corresponde ao que, no G20, temos chamado de recuperação econômica sustentável. Concebo aqui sustentabilidade em um sentido mais amplo, que se preocupa com os aspectos ambientais e socioeconômicos, incluindo também a governança, a boa gestão, a segurança jurídica e a estabilidade macroeconômica. Entendemos que todos esses aspectos se entrelaçam e se reforçam mutuamente. Trabalhamos todos por uma economia estável, sustentável, segura e socialmente equilibrada. São elementos fundamentais para o aumento da produtividade e para a promoção da inovação. As reformas econômicas que hoje promovemos estimulam a discussão saudável sobre os rumos do país. E eu estou seguro de que dessas discussões resultarão reformas que nos aproximarão do caminho do desenvolvimento sustentável e de uma prosperidade duradoura. Queria destacar, nesse contexto, o papel do BNDES no fomento de uma economia que tem como norte o crescimento verde, sustentável e equilibrado. Sob a dinâmica liderança do presidente Montesano, o banco vem mudando o seu perfil. De uma instituição voltada para a concessão de financiamentos a grandes empresas, o banco tem buscado diversificar sua carteira de clientes em benefício de maiores empréstimos para micro, pequenas e médias empresas. Além de priorizar a agenda de desenvolvimento sustentável com foco nas áreas social e ambiental. O BNDES tornou-se o primeiro banco brasileiro a emitir Green Bonds. E fiel à sua missão de instrumento da política de investimentos do governo do presidente Jair Bolsonaro, o BNDES também tem atuado cada vez mais na estruturação de projetos de investimento, bem como na própria estruturação das reformas e medidas que vêm sendo implementadas pelo governo brasileiro. A atuação do BNDES no PPI tem se mostrado fundamental para o sucesso do programa. E aqui eu faço apenas um parênteses para dizer que já convidei o presidente Montesano e vou submeter isso à diretora do Estudo Rio Branco para que nós possamos criar ao longo do ano que vem no Estudo Rio Branco para os alunos do Estudo Rio Branco do curso de formação alguma coisa que eu imaginava chamar de tardes de liderança ou tardes de inspiração ou algo assim que nós possamos trazer líderes que possam inspirar vocês no trabalho de vocês, que venham, enfim, de fora aqui da nossa academia diplomática, que venham de fora do Itamaraty, mas que possam contar história. E o presidente Montesano tem muito a nos contar. Deixou uma vida confortável em Londres, uma vida extremamente bem-sucedida pelo que eu sei, para vir ao Brasil, somar os esforços do governo do presidente Jair Bolsonaro, para assumir a chefia desse banco, que é um grande desafio, porque é uma grande instituição, modernizá-la, torná-la como nós vimos aqui, quer dizer, uma instituição de ponta, e ele será aí o primeiro dos muitos convidados que nós pensamos trazer aqui, para que vocês possam também, mesmo no Estudo Rio Branco, ter um pouco uma visão do que é de fora, de gente, no caso do presidente Montesano, tão jovem quanto vocês, e que pode também trazer um pouco da história dele. Não é para falar de relações internacionais, não é para falar de economia, mas é para contar um pouco sobre a trajetória. Nós já temos um programa muito interessante da Fundação Alexandre Gusmão, que é o Percursos Diplomáticos, e que nós sempre ouvimos aqui, temos a possibilidade de ouvir embaixadores, a maioria deles já aposentados, que nos conta como foi a trajetória da carreira. E, como eu disse, trabalhamos com antecedente, é um passado que ilumina o nosso futuro. Mas nós vamos ter somado a esse programa agora também aqui, programas de lideranças inspiradoras, como é o caso do presidente Montesano, o presidente Pedro Guimarães, da Caixa Econômica também, que fez uma belazera revolução naquele banco público. O ministro Tarcísio, que eu também já convidei, que vai contar como é que é ser um aluno do IME, ter servido no Haiti, e no Haiti imaginar o que ia fazer concurso para o Senado, e depois, então, assumido a pasta da infraestrutura. De modo que eu acho que isso aproximará também do Itamaraty, do resto do governo, e, por que não dizer assim, dessa visão um pouco mais ampla do que é a sociedade brasileira. Nesse momento, deputado Cláudio Cajado, nós buscamos a nossa sessão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com a convicção de que caminhos conhecidos e testados nos levarão com segurança e velocidade ao desenvolvimento. Trata-se de atualizar as regulamentações e políticas brasileiras, aproximando o país da organização e de seus códigos, instrumentos e recomendações de políticas internacionalmente aceitos e baseados em evidência, de forma a tornar o Estado brasileiro mais eficiente e a nossa sociedade mais próspera. Da mesma forma, nossa atuação no âmbito da OMC, a Organização Mundial do Comércio, tem se pautado pela abertura ao mundo e do mundo, ou seja, pelo combate ao protecionismo e pela defesa do sistema multilateral de comércio, única garantia que temos nós contra a discriminação e o fechamento dos mercados e o insulamento das ideias e das inovações. Em matéria de investimentos, o Brasil abriu uma importante frente no âmbito da OMC com a negociação de um acordo plurilateral de facilitação de investimentos, baseado no modelo brasileiro, o ACFI. Tínhamos a expectativa de que esse instrumento fosse adotado na reunião ministerial do OMC, MC12, que ocorreria na semana passada em Genebra, mas que, por razões sanitárias, foi adiada. Esperamos agora uma nova oportunidade de assinatura e, com esse instrumento, pensamos nós, vamos assegurar para investidores de todo o mundo trâmites mais ágeis, transparentes e previsíveis para a realização de seus negócios. Com esses objetivos em mente, devemos dispor de quadros no exterior que estejam sempre sintonizados com os progressos de nossa agenda de abertura e modernização econômica, capacitando-os a transmitir aos investidores estrangeiros a realidade das mudanças que ocorrem em nossa economia. Saúdo, portanto, a presença de todos os participantes desse programa de treinamento e eu estou seguro de que as senhoras e os senhores conhecerão mais e melhor nossas perspectivas de recuperação e crescimento diretamente dos formuladores e executores de políticas que as estão fazendo acontecer. Um bom workshop a todos. Aproveitem ao máximo as programações em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, com a minha inveja, que eu gostaria de estar fazendo esse curso também, mas desde já o meu muito obrigado. Parabéns a vocês novamente. Obrigado. Neste momento, para uso da palavra o senhor Gustavo Montesano, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento. Bom dia a todos. Senhor ministro Carlos França, prazer estar aqui dividindo esse púlpito com o senhor nesse nosso workshop inaugural da semana tão profícua que a gente vai ter pela frente. Cumprimentar também o deputado Clajado por estar aqui nos honrando com sua presença, embaixador Sarkis, embaixador Fernando Simas. Obrigado por nos apoiarem em todo esse planejamento para chegarmos até aqui. E bom dia especial a todos os diplomatas aqui presentes, que são felizardos e cobaias desse nosso experimento, que tenho certeza será muito bem sucedido, que a gente tem pela frente. Vou falar aqui brevemente em três tópicos para contextualizar essa semana que os senhores e senhoras terão. falar um pouquinho do contexto geral de investimentos e do momento econômico que o mundo vive. Depois falar um pouquinho do BNDES e por fim fechar na agenda da semana e o que esperar desses dias de troca que a gente inaugura de forma mais formal entre o BNDES e o Itamaraty. E quando a gente fala da agenda de investimentos e da agenda de troca de fluxos financeiros e mercados não só no Brasil mas no mundo como um todo tem basicamente três palavras que são quase que mandatórias nos debates nas análises e nas visões de futuro. A primeira é inovação e como o ministro Carlos França bem colocou a dificuldade de você se manter atualizado. Então inovar é mandatório é preciso e é fundamental para qualquer empresa ou instituição que quiser ser perene nesse mundo que muda tão rápido tão volátil e que vocês aí mundo afora conseguem sentir na pele as mudanças políticas e sociais que essa inovação tem que se adaptar. O segundo é a sustentabilidade e inclusão. Os mercados financeiros por décadas e décadas eles trabalharam de forma estritamente unidimensional olhando a dimensão financeira das equações e produtos das trocas mas hoje está claro para o sistema financeiro que essa visão unidimensional tem que ser mais complexa tem que ter uma visão mais tridimensional trazendo também os impactos ambientais e sociais para as equações financeiras e modelos de negócio se adaptando portanto o sistema financeiro o sistema de troca de fluxos às realidades que a gente vive hoje. E por fruto disso a terceira palavra mandatória é convergência. as barreiras os silos as divisões descontínuas entre entidades instituições e funções de cada um de nós elas estão se reduzindo. Então hoje você vê bancos atuando como empresas de mídia empresas de telefonia atuando como redes sociais empresas de varejo atuando como bancos empresas de companhia aérea atuando como difusores de produtos financeiros e isso se vai se desdobrando por todos os setores da economia e também na parte institucional. Então o que a gente tem procurado fazer no BNDES é multiplicar também a nossa forma de atuar e diversificar abrir novos campos abrir novas frentes de atuação para promover o desenvolvimento um desenvolvimento sustentável inclusivo e duradouro para o nosso Brasil. E feito esse preâmbulo um pouco talvez até um pouco abstrato entrando um pouco mais propriamente de como isso se traduz no dia a dia do BNDES e por que a gente está tão engajado e tão motivado com essa aproximação junto ao Itamaraty. Primeiro ministro eu tenho total segurança e clareza de dizer que estando no banco já há dois anos e meio a gente tem nessa instituição uma instituição de ponta a níveis globais. A gente vê hoje no mundo uma tendência a se recriar e aumentar a quantidade de bancos de desenvolvimento mundo afora sejam multilaterais sejam bancos regionais ou até subnacionais a gente vê proliferando o mundo afora o desejo de governos e até empresas de terem mais bancos na linha do que o BNDES. Ano que vem o banco celebra 70 anos esse ano está com 69 anos uma história muito longa e o que a gente foi capaz de construir aqui no Brasil através dessa instituição é um ativo é um ativo a nível global então não só financeiramente o banco é bem robusto mas também pelo seu patrimônio intelectual sua história e todo o conhecimento que o banco aglutinou nesses 70 anos é uma instituição a nível diferenciado em termos regionais e globais e cabe a nós aqui maximizar o potencial dessa instituição cabe a nós fazer com que ela trabalhe dentro da sua plenitude e se adaptando a esse novo tempo se adaptando a essa nova realidade e dentro desse contexto o que a gente tem feito no BNDES nesses últimos anos é o papel de diversificação de produtos e serviços em que o banco atua e quando a gente fala do BNDES possivelmente grande parte da audiência aqui pensa em recursos financeiros um cofre de dinheiro que é a palavra que eu uso aqui para brincar na visão do banco o banco tem sim uma solidez financeira robusta incomparável mas o banco tem muito mais que isso e nesse mundo da convergência o banco tem que buscar novas frentes de atuação diversificando portanto seus produtos e serviços porque o desenvolvimento ele se dá através do canal financeiro é verdade mas ele também se dá através do canal do diálogo através de promulgação de ideias através de construção de consensos entre o Brasil e o mundo internacional dentro do próprio Brasil o desenvolvimento ele também se dá através de bons projetos porque não há o que se fazer com recursos se um projeto não for bem estruturado então é necessário que a vertente de bom planejamento e bons projetos ela é essencial para a gente fazer o desenvolvimento do nosso Brasil o desenvolvimento ele também se dá por ações socioambientais ele se dá por ações financeiras ou não financeiras que busquem lucro social e ambiental de qualquer atividade e quando você vê um banco que foi fundado para promover o desenvolvimento econômico inicialmente e depois em 82 social do nosso Brasil isso está no DNA do BNDES quando a gente vê hoje uma sociedade que promulga que se direciona para uma economia verde os bancos de desenvolvimento mundo afora também estão se reposicionando para surfar esta onda ou apoiar a transição energética para essa economia verde e quando a gente fala de um banco de desenvolvimento no Brasil que é o país do mundo com maior capital natural e possivelmente a matriz energética mais limpa do mundo isso é uma baita oportunidade então o que eu espero de vocês nessa semana é que saiam daqui com uma visão mais completa e um pouco diferente do BNDES entendendo que o banco ele tem muito mais a oferecer naturalmente além do recurso financeiro que é algo muito, muito, muito importante alguns exemplos de atuação do que a gente já pôde mostrar ao longo desses dois anos através da atividade que a gente chama de fábrica de projetos então o banco apoia o governo federal e os governos estaduais sem distinção isso foi uma orientação do presidente Bolsonaro e do ministro Guedes a gente trabalha para todos os governos estaduais do Brasil porque o desenvolvimento ele se dá principalmente no âmbito nacional mas também no âmbito federal e estadual é fundamental o apoio do banco na fábrica de projetos aos governos estaduais ao longo desse tempo o banco foi capaz de construir uma carteira de 150 projetos 160 aproximadamente cujo investimento embutido dessa carteira é da ordem de 300 bilhões de reais sem contar outorgas e sem contar prêmios de ágio nas operações de venda de participação e desinvestimento no mercado de ações então é algo muito, muito robusto substancial e que os resultados foram obtidos até de uma forma rápida mais rápida do que a gente esperaria uma outra forma que o banco atuou recentemente de forma inovadora foi durante a crise da pandemia atuando através de fundos garantidores para pequenas micro, pequenas e médias empresas em parceria com o governo federal o ano de 2020 foi o ano que o banco mais atingiu pequenos e médias e micro empresários brasileiros que a gente usa a expressão aqui de chamá-los dos heróis nacionais então é um banco que é um banco de segundo piso o BNDES não tem agência bancária não tem varejo eu entendo que no longo prazo essa é uma estratégia que não é ideal para o BNDES o banco tem que continuar concentrado na sua força que é ser um banco de atacado que a gente chama e operando no varejo operando através dos micos e pequenos através de parcerias porque a gente é o único banco no Brasil que não está preocupado em quem tem o market share do cliente na ponta o que a gente quer é aumentar a competição no varejo através de linhas de repasse através de fundos garantidores de crédito para que tenha mais competição bancária e você tenha mais diversidade diversidade de opções para os empresários brasileiros então essa é uma atuação que é certa forma inovadora na escala que o banco fez também e muito bem sucedida durante a crise e uma terceira frente que a gente está vendo ser muito bem sucedida é o BNDES além de emprestar dinheiro para grandes empresas o banco ele está prestando serviço de modelagem de oportunidade de investimento em ações sociais e ações ambientais para grandes empresas privadas brasileiras então hoje a gente tem uma carteira no banco de quase 300 empresas que se relacionam com o BNDES onde a gente vende para ele onde a gente oferece para ele serviços de projetos em que a gente pode colocar recursos junto ou não mas produtos financeiros para que eles possam bater sua meta social e ambiental hoje qualquer diretor financeiro qualquer presidente diretor jurídico diretor operacional de empresa tem uma meta social e ambiental isso é relativamente novo então o empresariado não só no Brasil como no mundo ainda está aprendendo a fazer isso você tem um banco que faz isso há 70 anos colocando à disposição daquelas empresas produtos e serviços que até então eram feitos para consumo endógeno é um grande atributo e essa atividade está sendo muito bem demandada pelas empresas privadas brasileiras de grande porte onde o BNDES que antes era visto como alguém que tinha recurso financeiro continuamos com isso oferece tecnologia oferece conhecimento e está sendo um grande parceiro das empresas e operar em parceria seja com empresas com governos estaduais com ministérios com embaixadas no mundo afora é fundamental para a gente se manter atualizado e para a gente ter inovação no nosso dia a dia então o objetivo filosófico por trás de tudo isso que eu falei é que a gente tenha no BNDES uma grande plataforma de negócios e de inovação para a economia tradicional ou para a economia verde no Brasil o banco tem capacidade de estar conectado com todas as empresas brasileiras de grande porte pequeno porte tem capacidade de estar conectado com os ministérios com governos estaduais conectado com o setor produtivo de pequenos e médios empresários e se Deus quiser em breve mais conectado com as embaixadas do mundo afora e ter essa plataforma de conhecimento que a gente tem dentro do BNDES processando e aglutinando essa informação que vem de todos os lados do mundo de uma forma neutra técnica e com conteúdo é uma oportunidade muito grande para o Brasil ter ali um hub de inovação que já está e vai criar muito mais produtos financeiros que vão viabilizar o desenvolvimento sustentável e inclusivo do nosso Brasil e feito esse preâmbulo aí a gente chega nesse nosso evento nessa nossa experiência que a gente vai começar com vocês essa semana e tem pouca dúvida que será bem sucedido a gente enxerga essa semana como a primeira semana de uma grande jornada de aumento de relação e interação do MRE com o BNDES são duas instituições de estados o MRE é um pouquinho mais velho que o BNDES no seu segundo centenário mas o BNDES já com seus 70 anos mas de funcionários de carreira que tem a missão comum de desenvolver o nosso Brasil e o Brasil é um país ainda relativamente fechado seja culturalmente seja em troca de comércio e seja investimento então a gente tem o desafio de vender o Brasil lá fora de trazer investimentos para o Brasil e quando a gente fala de investimento o embaixador Sarkis conhece muito bem isso a gente está falando de investimento e está falando de relacionamento porque não há troca financeira ou de investimentos no setor real que não tenha por trás um relacionamento na hora que a gente está querendo abrir o Brasil mais para os mercados internacionais naturalmente o capital que esses investidores trazem é muito relevante mas tão relevante ou mais relevante que o capital é a quantidade de relacionamentos de pontos de vistas de opinião de governança e de ideias que vai trazer para o nosso Brasil então ao você ter uma base de investidores acionistas no nosso mercado na economia real brasileira diversificada globalmente garante que o Brasil vai estar mais aberto para outros tipos de frente de atuação vai estar mais inovador e vai estar pegando as melhores ideias do que ocorre no mundo você ser um país fechado muitas vezes tem algumas vantagens por óbvio mas te limita de ter aceleração no desenvolvimento de ideias do que está acontecendo no mundo afora e a gente tem muito a ganhar e muito a se aprimorar nesse sentido e tendo feito essa atividade no banco nos últimos 3 anos de divulgação de investimentos brasileiros de uma forma quase que orgânica para a gente ficou notório que as embaixadas podem ajudar muito o BNDES nos contatos que vocês tem dia a dia e a gente não precisa mais estar presencialmente fisicamente nós BNDES lá porque temos os embaixadores e a gente tem conexão digital hoje você consegue fazer videoconferência consegue pegar um avião e se necessário fisicamente estar lá presente rapidamente mas vocês que estão na ponta vocês podem apoiar e devem apoiar o banco a trazer visões a trazer apresentar negócios a trazer oportunidades e do lado do banco a gente consegue oferecer para vocês muito conteúdo e novamente tanto conteúdos financeiros de operações efetivas de co-investimento de alocação de recursos como também conteúdo de oportunidade de investimento de inovações de o que as empresas brasileiras estão querendo ou fazendo como um grande hub e um dos grandes desafios que nós temos no planejamento estratégico do BNDES é ser capaz de abrir toda essa gama incrível de conteúdo que o banco tem e eu fico impressionado a cada semana que eu passo no banco a quantidade de patrimônio intelectual que tem naquela instituição e que a gente tem como desafio poder dividir ela com a sociedade fazer com que o Brasil use isso a máxima potência e aí dentro das oportunidades mais concretas a gente tem toda a agenda de infraestrutura e privatizações e ao longo desses dois anos e meio quase três anos de governo se a gente olhar já o leilão de óleo e gás que vai ocorrer nas próximas semanas e somar tudo isso a gente tem um trilhão de reais mobilizado em investimentos somando o 5G somando a nova Drutra então um trilhão de reais fora as privatizações que estão ainda por vir então essa é uma agenda já é concreta ela já está acontecendo e o juro sobe o juro cai naturalmente muda o preço dos ativos mas a verdade é que até hoje nessa parte de infraestrutura salvo raríssimas exceções em pequeno porte a gente não teve nenhum leilão vazio o que mostra que é uma demanda reprimida por alocar nesse tipo de ativo e o Brasil é um destino tradicional para isso o segundo polo relevante é o de inovação e o Brasil hoje a desponta como terceiro lugar no mundo atrás de Estados Unidos e China como o hub de unicórnios no sistema de tecnologia e o fluxo de recursos que a gente está vendo para inovação aqui no Brasil é algo realmente impressionante então a gente está se posicionando como um hub global efetivo de captura e recebimento de recursos para investimento em tecnologia e o terceiro que eu acho que é um grande diferencial nosso é todo o tema do crescimento verde da economia verde e aí ministro parabenizo aqui a todo o Itamaraty o trabalho que o seu time fez lá na COP26 eu pude estar a semana toda lá e foi bonito de ver e me sentir orgulhoso como brasileiro da estratégia que o Itamaraty em conjunto com o MMA puderam conduzir e reposicionar o Brasil e ao concluir ali o artigo 6º abre-se oportunidade tem-se um embasamento para o mercado de carbono onde vai ser a nova commodity global e o Brasil assim como já faz nas outras commodities sem dúvida nenhuma vai ser um grande destaque isso é algo muito inovador a gente está aprendendo a fazer ainda mas é uma uma aposta chave da nossa estratégia do banco se posicionar como um grande player relevante no mercado de carbono regulado e voluntário e isso vai aumentar conexões do Brasil com o mundo inteiro e aí para isso a gente está fazendo essa nossa agenda inicial da primeira semana é teste então por favor nos deem feedback após essa primeira semana é importante ouvir de vocês sugestões para que a gente possa tornar esse relacionamento do BNDES com o Itamaraty algo perene seja em em fóruns formais como esse treinamentos workshops mas o que a gente mais quer é que os senhores e senhores saiam dali com contatos de pessoas do banco que usam esses contatos naturalmente alguns vão ter mais sinergia mais afinidade com temas A, B ou C e o banco está à disposição de vocês então estou aqui com a agenda da semana é uma agenda muito produtiva achei que ficou muito legal o embaixador Sarkis a montagem do que vocês selecionaram de tema então vocês vão falar de infraestrutura como é que é o banco de serviços atração de investimento toda a tecnologia empreendedorismo de micro, pequeno e média empresa mercado de capitais sustentabilidade sistema de importação e exportação temas muito interessantes assim como o ministro falou faço coro a ele gostaria de poder estar presente o tempo todo que acho que vai ser muito rico então obrigado a todos por se disponibilizarem a serem uma experiência viva desse relacionamento que vai se aprofundar acredito que a semana vai ser muito proveitosa e espero que com essa a gente possa fazer um trabalho mais estruturado de longo prazo de 5, 10 anos que certeza que a complementariedade que a gente tem entre o BNDES e o Itamaraty bem utilizada bem usada vai criar muito desenvolvimento para o nosso Brasil econômico ambiental e inclusivo obrigado a todos e boa semana aproveita senhoras e senhores está encerrada esta cerimônia e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto